Eu explico pra vocês qual que é a estratégia de hoje, fechou? A estratégia tá aqui, tá? Só que eu vou explicar ela pra vocês depois que eu acertar aqui um win nela, beleza? Já coloquei minha entrada no vermelho, fiz a produção no branco porque eu faço sempre produção no branco nas minhas estratégias. E tá lá, já bateu de primeira e agora eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar a estratégia. Mas antes, eu tenho que mostrar pra vocês o meu grupo totalmente gratuito. Se você quiser entrar, tá no comentário fixado. O grupo gratuito eu envio pra vocês sinais muito assertivos, tá? A certividade de 85% a 95% do robô VIP Double, tá? Um robô que é muito assertivo. Eu utilizo esse robô pra eu atingir essa banca que eu tô hoje. Foi só com o robô, utilizando as estratégias do robô. E se você também quiser esse robô, é só você clicar no comentário fixado, tá? Vai ter a lista dos robôs, tem vários robôs aí pra você escolher. De vários modos, tem de Crash, Double, enfim. E se você quiser testar, tem o grupo gratuito que eu envio todos os dias pra vocês gratuitamente sem pagar nada pra vocês testarem o robô, fechou? Então clica aí no comentário fixado e vem fazer parte dessa comunidade. Bom, então deixa eu explicar pra vocês como vai funcionar essa estratégia. Já abri aqui e instalei até um programa pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos aqui na terceira linha, nessa última linha aqui. Deixa eu apertar Start aqui no programa aqui pra mostrar pra vocês certinho, tá? Vamos pegar aqui da primeira linha aqui, tá? Vamos fazer de linha em linha. O que que você vai fazer? Vai pegar as cinco rodadas, tá? Aqui quatro, cinco. Cinco últimas rodadas. E pegou essas aqui, você vai selecionar as três últimas. Qual que foi a cor que mais veio? As pedras que mais vieram aqui nessas últimas três, dessas cinco rodadas. Foi a vermelho. Então a gente vai entrar contra essa cor, tá? Então vai entrar pra preto. Então vamos ver aqui o que que deu, tá? De primeira aqui, não acertou, tá? Não acertou. Então a gente teria que fazer Gale. Então no Gale 1, já deu certo. Aqui eu vou colocar só pra gente ter a noção, porque a gente vai contar de 5, 3. 5, 3. Porque a gente pode fazer até dois Gales. Então aqui a gente ignora, mas é como se fosse o segundo Gale. Mas acertou 1, a gente ignora, tá? Então a gente acertou aqui no primeiro Gale. Deu win, beleza? Vamos aqui testar mais uma vez aqui, nessas próximas cinco casas. Começa daqui. Começando daqui do 8, tá? Cinco casas aqui, beleza? Contamos cinco casas aqui. E o que veio mais de novo foi o vermelho. E já deu win de primeira, tá, mano? Aqui, ó. Deu win de primeira. E a gente conta mais duas por causa dos Gales. Pra gente começar de novo nas cinco casas. Então aqui deu loss, mas deu loss, né? Porque a gente já ganhou de primeira, então a gente não teria entrado. E aqui de novo, tá? Então a gente começa aqui a partir dos 6, beleza? Vamos aqui, puxar aqui pra vocês verem certinho. Então a gente começa aqui dos 6. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou? Beleza? Deu 5 aqui. E novamente foi a maioria vermelho. Então a gente entraria pra preto. Fechou? Ah lá, já deu mais um win de primeira. Rapaziada, essa basicamente é a estratégia. Deu win. Mesmo assim você pula três casas pra começar a contar de novo. Sempre desse jeito. E essa é uma estratégia que funciona muito. Tá batendo muito aqui. Deixa eu testar mais uma vez aqui até onde vai. Vamos ver. Aqui, 3, 4, 5. Beleza? Já deu win de primeira. Eu já vi ali. Tá? Mais uma vez. Acertou de primeira, mano. No vídeo foi de primeira. Tá? Depois se vocês quiserem voltar. Vai ver que a estratégia bateu certinho. As 5 últimas casas foram preto. E aí eu entrei pra vermelho. E já bateu de primeira ali no vídeo. Beleza? Aqui teria dado win, tá? No primeiro gale. Porém a gente já teria ganhado aqui. Né? Sem gale. Então a gente só ignora aqui as duas casas. Beleza? Ignorou aqui. Vamos contar de novo até o final, tá? Pra ver se tá batendo mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? De novo o vermelho. E deu win de primeira mais uma vez, mano. Já bateu, tá? 5. Só que não tem como a gente ver. Parou no 12. Né? Um 12,50. Eu vou atualizar aqui o site. Pra ver se aparece... Pra saber se a gente ganhou. A gente entraria no vermelho, tá? Deixa eu atualizar aqui. Atualizando o site, tá, rapaziada? Aqui tá o 12. Tá? Que a gente teria... É a nossa última entrada. A gente teria entrado vermelho, ó. Preto, vermelho, preto. 12,50. 12. E já tá aqui. Win de primeira, tá? Mais uma vez. Então a estratégia funciona muito. Eu espero que você tenha gostado dessa estratégia. Se você gostou, deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Me fala se tá funcionando a estratégia. E também se você tem um robozinho. E tá gostando do robozinho também. Deixa aí no comentário pra eu ficar sabendo, fechou? Eu vou ficando por aqui. E te espero no próximo vídeo. E te espero que você tenha gostado.